O governo volta atrás e diz que não vai mais taxar comércio eletrônico. A gente lembra dessa polêmica esses dias todos. Vou mostrar pra você aqui a matéria que tá aqui no R7, mas o mais engraçado não é isso aqui. É você ver quando tem um monte de gente de uma vez querendo passar pano e a comunicação não tá alinhada, né? Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o recuo, ó, o recuo na decisão foi determinada pelo presidente, beleza? O ministro Fernando Haddad voltou atrás e afirmou nessa terça-feira que o governo não vai acabar com a isenção, né? Que a gente poderia comprar até 50 dólares, mais ou menos 50 reais, sem precisar ser taxado. Benefício exclusivo para envio de pessoas físicas, né? Segundo Haddad, o recuo na decisão foi determinado pelo presidente. Abre aspas. O presidente pediu para tentar resolver isso administrativamente, usar o poder de fiscalização da Receita Federal sem a necessidade de mudar a regra atual, porque estava gerando confusão e isso poderia prejudicar as pessoas que, de boa fé, recebem encomendas do exterior até esse patamar. Então, você aí que compra até 50 dólares, às vezes você compra de alguém ou recebe uma encomenda de fora e você vai continuar podendo, né? Só que a gente lembra aí que teve um monte de influenciador, né? O garoto espertinho lá, o tal de Felipinho, fez vídeo dizendo que isso era bom para o Brasil, porque tinha que taxar mesmo, que o pobre tinha que pagar mesmo o imposto de até 50 dólares, né? E aí, vem aqui a comunicação. Vamos fazer aqui agora como é que está agora a comunicação desses passadores de pão do governo. A gente lembra que antes, né? A esposa do presidente disse, olha, taxação não é só para a empresa, não para o consumidor, que já foi provado também que era mentira, né? Porque não tem como, né? Ou sempre o consumidor que vai pagar. E aí agora vem os passadores de pão. Acho que, urgente, governo Lula anuncia que não vai mais taxar AliExpress, Chen e Shopee. Fernanda Haddad, ministro da Fazenda, desistiu. Beleza? Daqui a notícia. E aí veio o Felipinho, o garoto espertinho. A informação de que o governo desistiu de taxar as empresas chinesas é absolutamente mentirosa. O imposto de 60% segue valendo para todas as compras feitas em empresas estrangeiras. Vão desistir de, vão investir em fiscalização para coibir a fraude e de fingir venda entre pessoas físicas. Tá escrito aqui, olha, o Fernando Haddad que disse aqui, olha, para não prejudicar pessoas que de boa fé recebem encomendas no exterior. Então, quem comete fake news tem que acontecer o quê? E aí, por último, veio aqui o Otávio Guedes da Globo. O recuo do governo em taxar as exportações abaixo de 50 dólares é vitória da Genja. Agora eu queria que você deixasse aqui abaixo no comentário. Quem é que está mentindo nessa história? É o Felipinho? É o Guedes? É o Otávio Guedes da Globo? Ou é a Achouquei? E a Genja já foi desmentida já logo desde lá do começo. Deixa um comentário aqui abaixo e se inscreve no canal. E aí, agora eu vou deixar o outro.